E aí, rapaziada, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite pra aqueles que estão indo Dubai, né? Opa! Bora! Nossa, que estranho! O direito desse daqui é que nem o esquerdo. Ó, esse daqui é o... Esse aqui é o... Esse é a faca, ó, é o esquerdo. Esse é o direito. Tem que ficar segurado. Não, ninguém. Sentar! Plantando B, plantando A. Spike plantada. Ganada! Que isso, droga. Fechei ele e fez. O último jogador vivo. Que merda. De janela. Aquela jet é rápida, mas é uma batalha comigo. Forçado? Bora, né? Ou eco. Bora fazer eco pra jogar bem na próxima. Bicho, ninguém vai meio ali, não? Não, deixa o... Vambora! E aqui? Não é nada! Acho que esse aqui não veio. Ai, eu não. Guardando daqui! Pode ser que seja bem. Cortando a visão. Puta merda, véi. Dois minutos comigo. Recarregando, recarregando. Ó, Neon, o cara vai pro... Fiquei em meio, véi. É ali. Pronto. Isso aqui. Spike plantado. Tô vacilando. Entra aqui comigo! Tô em vida, irmão. Recarregando, recarregando. É, ah, não é? Tô esperando alguém entrar. Esse homem, de novo, no mesmo lugar. Mesma coisa. Aí, bora 3A, 1B e 1 meio. Ou tem... Não, tem que ser 2A, 2B e 1 meio. Bora o quê? Bora o quê? 2A, 2B e 1 meio. Tá, tem que ir a trizão. Cadê o homem? Vou tacar o louco, ele tá lá. Pega ele. Vete reino aqui no B. Gente, meio. Cara, como assim, mano? É possível, tá cheatado. Peguei. E uma parte na minha cara, ele dá headshot. Já tá um inimigo. Vai que não são, meio. Granada! Boa! Vazando daqui! Não, quero saber o elo, meu. Olha os caras xingando eu aí, por causa que eu tô de Odin. Eu pego o Alex, eu vou de um. Fala lá. Sabia, cara. Os caras não aguentam, ficar sem falar. Fala lá. Quero que se lasque. Tanto de jogo é pra jogar. Tô jogando sem classe, sem classe pra isso. Granada! Cai, pavô, não vai medo, hein, gente. Pavô, me cura também, se puder. Pode ser que tenha rapa. Entrou, já. Tchau. Ah, mano, eu vou... Ganhei ali, que caí. Pai, pavô, não vai morrer. Granada! Puguei. Sem carta. Sky. Vai, cara. Boa. Jet. Jet. Jet, ela tá caindo, mano. Esse dela não tá ruim. Eu tô vendo. Ela tá sem que eu peço. Ah, tá com ela. Tá B, tá B. Não vai, eu tá. Tá B. Vai, 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 vai. Entrou, vai plantar. Resta um 30 segundos. Parabéns, quem proteiu a gente. Vai carregando. Fez a boa. Ah, tá toda a família aqui. Esperenta. Alguém, quer dizer, toque, hein? Vou pegar minha roupa. Achei no chão. Ô, Reis, quer fazer a boa e comprar o Jim pra mim, não? Queria não. 7 mil, cê tá? Mas aí, eu vou perder ela dessa aqui, eu tô até vendo que os caras vai apelar lá. Vou usar o hack, vou usar o hack. Ah, mas aí fica dois, Juri. Foi isso, cara. Foi, fala, fala, fala. A gente tá diária e ela tá ali no B. A gente precisa ficar no B. Mas eu acho que foi pra gente e ela provavelmente vai virar. Uhul! Tem gente ali que você vai. Oh, não! Vai, vai, vai. Peguei. Spike no B. Spike no chão, B. Vou te pôr. Sai, Sky. Trava não, meu. Sai, Sky. Vamos pegar a Spike, pô. Spike tava lá na garagem. Cara, vai abrir. Pra proteger a Spike dentro da garagem, seus dois. Dois. Restão mínimo. Qual disso? Restão 30. Nossa, véi. Tem nem tudo. Mas a gente tá na vantagem. Quer acabar o tempo. A gente tá na mira dele, não. Boa. Deixa eu pegar a da Spike já. Você perdeu. Prepara. Falou que ia perder. Vou ficar uma meia aqui. Então, de OP, vocês vão aí. Vamos lá. Ninguém vai. Vai um ar comigo aqui, ó. Vem um ar comigo aqui, ó. Não, esse é a Wanda. Passa lá. Vai, voa, voa, voa. Ficam no meio que eu vou tacar o lobo aqui, ó. Não, essa daqui eu peguei do chão. Bombinho já foi. E já tem aqui. Cuidado. Granada. Ela, ela, ela. É uma B. Mas fica um aqui pra... Chegou o resto. Aumenta a coisa com o mob aqui. Vamos virar. Acho que tem meio também. É meio. Spike no chão. Cuidado. Cuidado. Depois pega a minha OP aí, se der certo. Tem meio. Formando a visão. Cortando a visão. Tá indo no B. Tá indo no B. Tô vazando. Pega a minha OP lá. Lá no ar. Pega a minha OP no ar. Ai, ai. Sai da caixa de... Isso. Isso aí mesmo. Isso aí. Vai, vai, vai. Pegou? Não? Nossa. Não tem o pronto. Uma churidinha caída, mãe. Valeu, parça. Cidado da OP, mano. Eu, vem aqui comigo. Ó, eu vou mandar. Tá? E a gente dá a cabeça. Vamos tentar. Manda aí, né? Tem nada aqui. Bom, tem o Japão. Tem uma jet de cravada e... Tem a torreira da... Ninguém A. Como cê sai da A assim, rapaziada? Esperem esse cara pedir pra virar. Tem smoke aqui? Ou... Tem smoke aqui? Vou passar aqui. Deixa aqui que eu vou deixar ele cego. Tenta fechar lá aquela portinha. Ui, quase. Arma aqui. Que susto. Tá na costa. Plantando B. B. Spike plantado. Desustem útil. Granada! Lá vai, Falcão. Peguei. Lá vai, Falcão. Peguei. Inimigo do B. Já tá um inimigo. Ganada! Como que não foi? Ui, ela tá... Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Fique carregando. Desarmou isso dormindo. Paralhei mais tempo, rapaz. Tentou fugir aí. Agora tô sem arma. Eu vou ficar meio agora, rapaz. Fica. Estou desmocando aí, mas fica. Pode ser que eles vão que entra. Vou varar aqui, eu vou... Vazendo daqui. Vai, vai, vai. Larga pra mim. Lança aí, Jett. Lança aí, Jett. Lança aí, Jett. Não vai lançar. Querem brincar. Putz, fiquei sem arma. Droga! Não vai nada! Perdeu. A Jett pediu pra avisar que o jogo dela tá travando muito e ela não tá conseguindo rodar. Só tem um só escondido aqui na cara. Tão um. Cortando a visão. Vai, vai, vai! Arranquei 10 só da Killjoy. Killjoy tem 8. Acho que é aí, rapaziada. Justo, mano. Nossa, cara. É. Tem meio. Toma. Spike plantada. Toma essa! Último jogador. Ai, ai! Bloqueando a visão. O jogo não roda assim, não, mano. Esses parasitas não passam. Tem que jogar mais de 100 FPS pra aguentar a 5. Vazando daqui! Vazando daqui! Vamos lá. A gente tá segurando legal. A gente tá ruxando pra caralho, né? É, bora ficar mais defensivo. É, o negócio é defensivo. Nós tá ruxando, pô. Então eu mesmo dei a cara ali e morri de besta. Ai, isso. Acabei de falar. Morremos. De vacilo, nossa. Eu acabei de falar. Olha a c... É B, é B. É A, é A, é A. É A. O Taro lá. Ela não tava ali, cara. Ela não tava. Vai tá no fundo lá. Suas costas aí também. Atrás. Achei um. Tô vazando. Paz, hein? Recarregando. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Tem aqui na A. Tem na A. Tem na A. Tem na A. E aí, é aí? Posso virar? Pode. Calma, calma. Tem A. Vai, 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 vai virar. Espera aqui, espera aqui, espera aqui. Ai, que susto que você me deu, irmão. Só olha a costa aí. Alguém olha a meia aí. Calma, olha a costa aí, cruzada. Cali. Lá vai, cara. Recarregando. Inimigo no A. Restam 30 segundos. Quase, mo. Inimigo no A. Falei pra ir a costa. Cali na largada. Lá vai, cara. Inimigo no A. Granada. Paz, hein, galera. Vai, Falco. Restam 10 segundos. É, eu peguei o cara, e o cara me matou. Arma aqui. Foi. Essa briga ainda não acabou. Vazando daqui. Preciso de arma. Preciso de arma. Dei 257 na... Já arranquei 999. Vazando daqui. Quando você dá... Quando você dá tiro de Operator na cabeça de alguém, você arranca 999. Faço veloz tiro. Vamos lá, hein. Ixi, todo mundo aqui, rapaziada. Vocês estão viajando, hein. É, então. É isso que eu vi agora. Bombinho já foi. Vai, nada. Ah, que vai, nada errada. É, ah. Puta que droga. Aê, caralho. Chega. Perdi meu AP, que não era minha. Spike plantado. Último jogador vivo. Caraca, foi isso. Travação, hein. Até a sua voz está travando, mano. Cabuloso, hein. Tentei clicar no E quando ele tinha me matado. Última rodada antes da troca. Tem um ponte. Ei, é 2A, 2B e 1,6, rapaziada. Deixa eu ficar no A, então. Tenta baixar seu gráfico aí, mano. 2A, 2B e 1,6, rapaziada. Ali. Na verdade... Vai, vai, vai. Tem caçada. Se for o B, fala que não vira, mano. Ali. É meio, né. É que é, que é. Peguei um. De onde que tá, mano? Marca aí. Não se mete comigo. Spike plantado. Eles vão semer. E bora nós. Resta um inimigo. Terno, terno. Vai, que já é. De nada. Troca de lado. Agora, Lu, acho que eles estão um pouco lascados, né? 4 duelistas, 1 pra curar todo mundo. Ei, a gente é mais, irmão. Mas estamos lascados. A gente só não pode demorar pra entrar. Tem que matar e entrar. Porque até eles virarem do outro lado... Deixa ele jogar o Lu primeiro, nós vamos... Façam passar. Seguiu, bora. Ah, que isso. Eles demoraram. Eu tô clicando o E muito devagar. Vai de plantada. Matei. Vara aí, vara. Não vara não, aí vara. Tem, 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 tem no meio. Isso aí, tem, tem. Essa é um inimigo. Tá, céu. Não, virou. Tá aqui. Frem, vara. Eu tô muito na bota. É xerife no chão, hein? Vai, vai, vai. Meu conselho, não toma tiro. Não era xerife na área, cara. Não era xerife, pô. Cadê? Ali. É xerife, doido. É minha. Ah, tá, vem escrito. Ou mosquete. Mandando daqui. Quero explodir alguma coisa. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Caçada. Tenho esse. Pô, aumenta ele na porta. Vai, 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 vai. Tô bandando. Granada! Bombinho na porta. Vai, que puxada. Gente, foi pro saco. O que foi isso, Raze? Raze, o que foi isso, Raze? Joguei. Você viu aí, né? O que foi isso? O que foi isso mesmo, cara? Caguei aqui. Batei o cara na faca. Batei o cara na faca e o outro na barra. O maluco, primeiramente, tacou a granada na mão. Aí a Ejeta apareceu na frente dele. Aí depois ele tacou a granada. Depois tacou o bobinho. Aí depois pegou a faca na mão e começou a bater assim lá. Correndo da Ejeta. Aí depois o bobinho matou a Ejeta. Pô, parabéns. Quando ele pegou a faca na mão e matou a reina. Nossa, Spike no chão. Foi essa porra, velho. Spike no chão. Que nossa cura saiu. Que merda, hein? Ó, meio. Tem meio. Nossa, que susto, meu. O último jogador aqui. Magistral. É, é. Isso é amassado. Larga a mão de... Alguém tem um curativo? Acho que eu estourei um dedo. Ou dois. Quero que se lasque. Vazando daqui. Se eu pegar esse ponto, foi isso. A parte é rodeada pelo mate. Ninguém lá acredita. Não sei agora. Só foi sair. Os caras chegou. Foi tudo. Foi. Deixe o lobo. Vazando. Homem. Boa. Valoriza. Vazando daqui. Vazando daqui. Vazando daqui. Vai, vai, vai. Peguei o condal. Cortando a visão. Deve atenção. Entra, entra. Fui. Vai, que plano pata. Sky. Cura, Sky. Granada. Cura. Granada aí. Granada aí. Ele está querendo matar, mesmo? Não foi eu que joguei no C, não. Foi de lá. Que isso, mesmo? Foi o meu que joguei. Vai roubar meu... Meu... Qual que é o meu? No MVP não, né? Não. Eu vou procurar disso. Eu estou fazendo a minha parte. Cuidado, costa. Vai, vai, vai. Vamos virar. Vamos virar. Vamos virar. Tá vendo, cara? Lá vai, caca. Lá vai, caca. Ninguém aqui entra. Ihu! Lá vai, falcão. Lá vai, falcão. Peguei. Tem dois aí, tem dois aí. Cuidado, tem mais um. Gastar um milho. É o que tem pra hoje. O cara ficou girando ou é impressão minha? A Rainey ficou girando. Ela estava lutada, pô. Ela queria correr, só não sabia pra onde. Tá demais. Aí ela ficou girando no mesmo lugar. Vai, vai, vai. Bora, bê. Bora. Tô vazando. Cuidado com esse meio aí. Cê banga que eu vou, beleza? Vou ficar de um inimigo no meio. Cê banga que cai de novo. Pega a frente. Carregando o monitor. Carregando o monitor. Coitada, largada. Atrás de... O pesadelo já foi. Ixi, cê. Cadê o quebrou? Vai, vai, vai. Vai, vai. Lá vai, falcão. Nossa. Palavra linda que ela deu. Tem mercado, mercado. Resta um inimigo. Mercado. Ace da equipe. Ah, vai, que obra de arte. Pegue a matilha. Eles vão levar direto pro inimigo. Vamos lá, vamos lá. Bora. Arma aqui. Fazendo daqui. Qual skin de bandel é sua preferida? Hã? Banca que eu vou. Figo a... Planta spike. Oi, tia. Planta spike. Oi. Vou. Spike plantada. Eles vão ser... Inimigo no ar. Granada! Ô, rei! Lá vai, cara. Acho que tem céu. 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 Vitória dos... MVP não, meu amigo. Ô, valeu. Cês são muito bons, viu? Bom demais. Tchau, tchau.